É o bicho. É o bicho. É o busto. Onde vai também? Você não vai ficar? Ele vai me dar um pedaço natural. Eu adoro. Esporte no cabelo. Quando eu tirar, eu pego. Escova, né, Roberta? Escova. Olha, você tá igual a Marcelinho e a Gena. O que? A escova. Seu Bernardo. Doutora, deixa o pai ali se conversa. Doutora não, Roberta. Deixa o pai ali se conversa assim. Olha, nós adoramos o senhor, viu? O senhor é uma presença. E essa frase, eu canto no barro, realmente, foi muito... Registe ela, que ela realmente... Foi muito bonita, viu? Eu acho que o senhor até devia colocar numa peça sua. Eu canto no barro. Eu acho que a parte que eu vou fazer agora, acho que eu vou colocar, né? Pra dar mais de... É, mais de... É... Pra não ficar mais lá em cima, no alto, né? Nos altos, olha pros altos. Até logo, obrigado. Não, por favor. Não, por favor. Vai dar pra você. Não, por favor, faz a maior questão. Então, se eu ficar aqui no meio, é a dificuldade de ser alto. É...